Sábado é dia de relaxar, mas também é dia de fazer a feira, arrumar a casa, curtir a cidade. Sábado também é dia de notícia, culinária, lazer e cultura. Vamos ouvir, vamos interagir, vamos dar voz a vocês. Ao vivo, na rua, perto de você. Valorizando as pessoas e contando a história do seu bairro de um jeito diferente. Se as manhãs de sábado já eram boas, agora vão ficar ainda mais descontraídas. A gente vai invadir as manhãs de sábado dos potiguares.